Quatro dos cinco principais institutos de pesquisa já divulgaram levantamentos nessa semana Ainda falta o Datafolha Mas IPEC, que é o Exibop, IPESP, FSB e Quest Confluíram em apontar crescimento nas intenções estimuladas de voto em Lula Estagnação de Bolsonaro e relativa desidratação Tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet IPEC e PESP cravam que o candidato petista teria votos suficientes para ser eleito já no primeiro turno Ainda que por uma pequena margem FSB e Quest ainda apontam ser mais provável no segundo turno Mas registram que teriam aumentado as chances da oposição a Bolsonaro Liquidar a fatura logo na primeira volta Qual análise que vocês fazem desse novo cenário e a quais fatores o atribuem? Na minha opinião, houve uma mudança muito suave nas pesquisas a nosso favor Reforça a possibilidade de uma vitória no primeiro turno Mas continua não sendo o mais provável O mais provável continua sendo o segundo turno Me preocupa que, em função dessa melhoria nas pesquisas Haja um arrefecimento das pessoas Ou seja, nós precisamos de militância, não de torcida Nós precisamos, como a Manuela falou, não de intérpretes de pesquisas Mas de pessoas que dialoguem com o povo Para tentar fazer com que a gente tenha a maioria no dia da eleição E não nas pesquisas Nas pesquisas, o que está ficando evidente? Que existe a possibilidade de vitória no primeiro turno Essa possibilidade já existia nas últimas semanas O que houve de mudança é que o Lula sinalizou um crescimento E o Bolsonaro um estancamento Isso abre a possibilidade também de um deslizamento de votos Das candidaturas da chamada terceira via em favor do Lula Mas, na minha opinião, o movimento principal que pode dar a vitória Não é esse O movimento principal que pode dar a vitória É consolidar o voto popular O voto popular em favor do Lula Inclusive daqueles que já estão dizendo que vão votar no Lula Mas que precisam comparecer para votar E precisam efetivamente votar A direita está contando com a abstenção histórica Que é muito maior do que aquela que aparece nas pesquisas A direita pode operar para dificultar a ida das pessoas para os locais de votação A direita pode aumentar a violência nos próximos dias Para desestimular a militância Ou seja, tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte Não existe vitória consolidada E, ademais, salientar algo que me parece A Manuela também comentou Que é Muita gente acha Vamos ganhar logo para terminar isso Não vai terminar Alguém acha que vai terminar o quê? Que o bolsonarismo vai desaparecer num passe de mágicas como Harry Potter? É uma palavra mágica? Puf! Vai sumir? Eles vão continuar Aliás, veja, o bolsonarismo trabalha com a ideia de golpe como plano B E trabalha com a ideia de ir para o segundo turno como plano A Para tentar ganhar as eleições Mas se na semana que vem eles perceberem que corre o risco de uma derrota no primeiro turno Eles vão subir muito, muito a agressividade Então, nós não devemos esperar Como único cenário garantida a vitória no primeiro turno A gente tem que estar preparado para ganhar Seja agora, seja no segundo turno E temos que preparar para garantir a vitória Que não vai ser fácil Garantir a transição, garantir a posse Então, o que vem por aí É muita luta e vai exigir muita mobilização Muita militância e menos torcida Muita militância e menos torcida